Olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim. É que vocês estão me vendo aqui na cozinha, né? Meu vlog de hoje vai ser da não geral na minha geladeira, que vocês podem ver que já tá desligada, já tirei as coisas tudo de dentro, ó, já lavei, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Oi Giovana, aí eu já lavei as coisas tudo da geladeira, tá tudo limpinho aqui fora escorrendo, tá família? Então o vlog de hoje vai ser esse, vai organizando a minha geladeira, organizando a dona geral nela e no banheiro também, tá família? O vlog de hoje vai ser esse e eu espero que vocês gostem, então bora lá. E eu vou mostrar pra vocês, e da última vez que eu fiz essa misturinha aqui, ó, do bicarbonato, que era pra limpar armário, eu não mostrei pra vocês, aqui tá que nem eu falei pra vocês, aqui eu boto uma colher de bicarbonato, não muito cheia, uma colher, ó, na água, a água já tá aqui dentro já, ó, na bacia, aí, detergente de coco, líquido, eu não faço quebola na minha geladeira, quem bem souber, não lave a sua geladeira com quebola, porque acaba com a geladeira ficar amarela, e o bicarbonato já faz isso tudo, desinfeta, limpa tudo, faz tudo, sabe? Então tá lá, família, dessa vez eu mostrei pra vocês, né? Pra vocês, ó, a geladeira limpinha, ficou limpinha. Minha geladeira, olha só, olha só, família, toda organizadinha, né? A diferença, aqui, quase não tem carne, mas não é que bora, família? Ah, os produtos de limpar, já tá tudo preparado já. O produto que eu uso, família, é esse aqui, ó, pense no produto bom, eu recomendo, tá? Eu não tô ganhando nada por isso, mas eu recomendo, ele é muito bom, esse produto aqui. Eu não tô ganhando nada por isso, mas eu não tô ganhando nada por isso, não tô ganhando nada por isso. Tá, família? Voltei, já voltei com tudo limpinho, tá bom? Eu vou mostrar aqui o... eu vou mostrar logo a geladeira pra vocês, tá bom, família? Tudo organizadinho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, tá bom? Que o vlog de hoje do nosso canal foi esse, ó, tá tudo limpinho, organizadinho, tá bom, família? Olha aí, ó, tá limpinho, tá bom? Eu falo pra vocês que bicarbonato tá limpa, é limpa mesmo, viu, família? Pode limpar essas coisas com bicarbonato, tá bom? Tá limpinha ela, tá limpinha. Esse negócio aqui é amarelo, família, ela já é assim mesmo, tá? Já comprou ela assim mesmo. Quer comprar a segunda mão? Aí eu vou, agora eu vou mostrar o banheiro pra vocês, tá bom, família? Aqui, ó, tá tudo ok? Tá bom, família? Aqui, ó, tá tudo limpinho, parede limpinha, o chão limpinho. Vou colocar um armário aqui, ó. Eu já falei com o dono, vou colocar um armáriozinho, que o armáriozinho já vem com aquele... O negocinho, o jogo completo. Aí ele falou que vai... Que eu posso botar, quando for pra um dia que nós sair daqui dessa casa, ele me paga o armário que eu botar aqui no banheiro, sabe? Eu quero arrumar meu banheiro, sabe? Eu quero arrumar tudo, eu quero... Eu quero botar um armário aqui também na pia da cozinha também, família. Quero botar um armário aqui, um armário de PVC, sabe? O meu filho tava falando comigo, mãe, nós dois juntos, nós dois dá conta de botar. E aí, família, eu vou virar aqui a câmera. Então, já, família, aí que você tá falando, aí eu vou botar um armarizinho aqui, ó. De PVC, que aqui no canelo não é muito caro, não, sabe? O rapaz que eu conheço ele. E aí, família, o vídeo é uma coisa pra vocês com muito carinho, tá bom? Quando vocês for fazer comentário, não bota emoji, não, porque acho que tá botando spam nos meus vídeos, tá bom? Eu fui pesquisar lá e o rapaz falou no vídeo que realmente dá spam. Aí eu vou pedir pra vocês com todo carinho, com todo amor, que não bota emoji, tá bom? Nos comentários, que eu também não tô botando mais emoji nos comentários, nos vídeos das pessoas que eu sigo, que eu sou inscrita, sabe? Eu não tô botando mais por causa disso, que eu não quero que ninguém se prejudique por causa de mim, tá bom, família? Aí, vocês se inscrevam, tá bom? E o vídeo aí fica por aqui, tá bom, família? E um beijo pra cada um de vocês do meu coração, tá bom? Que vocês façam parte, que vocês já são inscritos, façam parte daqui do meu cantinho, tá bom? Do meu coração, tá bom, família? Tá bom? E que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês, aqueles que são inscritos, aqueles que não são inscritos, e os novados que vão chegar, e os que já estão aí, aí me acompanhando, tá bom? Porque tem vezes que dá vontade de desistir, só porque, família, eu não vou desistir, eu sou um tipo de pessoa, no começo eu desisti, né? Mas agora eu não vou desistir, porque isso a gente aprende com Deus, sabe? A palavra de Deus, aquela palavra de Deus forte, não desiste, é isso aí, eu posso não desistir, eu não vou desistir, família. Eu vou até, sabe? Porque o meu sonho, família, todo mundo tem um sonho, o meu sonho é de ter minha casa própria, família. Agora eu tô falando aqui pra vocês, e outro dia eu vou gravar um vlog pra vocês, conversando com vocês, sobre o problema que eu tenho na minha irmã, tá, família? Que eu não tinha falado pra vocês ainda, mas eu vou falar do problema que eu tenho na minha irmã de vida, uma cara que eu peguei no trabalho, e assim, me prejudicou muito, e eu não trabalho mais, já tem o quê? Já tem quatro anos que eu não trabalho mais, sabe, família? na casa porque o meu maior, sabe? Eu amava trabalhar na cozinha das pessoas, eu amava trabalhar, a minha vida só foi trabalhar, na indivídua sacada que eu peguei, prejudicou a minha mão esquerda, outro dia eu vou gravar um vlog, explicando pra vocês, tava falando tudo pra vocês, da família, da minha vida. porque quem tá aqui na internet é pra se expor mesmo, desculpa, foi esse, tá bom? Eu espero que tenha gostado, tá bom? Se inscreva, deixe bastante like, tá bom? Compartilhe com sua família, ative os sininhos das notificações, os sininhos não, os sininhos das notificações, tá bom? Tá bom, família? Tchau, 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 tchau.